Olá pessoal, vamos aprender a fazer comigo essa tartaruga porta ovos de crochê? Pessoal, no vídeo de hoje aqui do canal Francia Artesanato, eu vou ensinar para vocês essa tartaruga porta ovos de crochê. Você pode colocar aí no armário, em cima do micro-ondas, decorando a sua cozinha. Eu vou tirar aqui todas as casquinhas daqui de dentro, para mim estar mostrando melhor aqui a tartaruga. Bom pessoal, olha aqui como que ficou a tartaruga porta ovos de crochê. Aqui dentro, gente, eu contei agora, tinha 20 casquinhas de ovos, tá? Então, aqui cabe 20 ovos, até mais, tá bom? Eu coloquei aqui só 20 20 casquinhas, e você pode colocar, acho que até umas 22 também dá certo. Ficou assim. Aqui eu fiz as nadadeiras da tartaruga, aqui o rabinho da tartaruga, coloquei aqui esse laço de fita para decorar, e ficou assim. Eu gostei tanto do resultado, que resolvi trazer para vocês aqui essa tartaruga de crochê porta ovos. Gostei muito, gente, eu espero que vocês gostem. Faço para vender, para dar de presente, para você usar na sua casa. E agora, a gente vai para o passo a passo. Vou deixar ela aqui do lado, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu usei esse garrafão de sabão líquido de 5 litros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Às vezes você não vai achar do mesmo na sua cidade. O que importa, gente, é que seja a mesma espessura aqui. Olha aqui. Esse daqui que tem aqui na minha cidade, eu compro para usar aqui em casa, e eu uso aqui essa parte. Já fiz galinha porta ovos. Eu já fiz, estou fazendo agora aqui a tartaruga. E, gente, dá para você fazer várias coisas aproveitando aqui, reciclando, né? Lembra, se vocês, eu acho que vocês lembram, eu fiz também uma tartaruguinha, que é um chaveiro, né? Que já tem um vídeo no canal, usando a tampa. Então, é isso, gente. Vou deixar aqui do lado. Lembrando aqui para vocês, aqui eu tirei, ó, deixa eu mostrar. 8,5 cm. A altura, ó. Cortei. Você vai medindo com a fita métrica e vai fazendo assim uns pontinhos com o canetão. E depois você recorta. As pintinhas aqui, aquelas marquinhas que eu fiz com um canetão, passei aqui um papelzinho com álcool e saiu rapidinho. E ficou aqui, ó, 8,5 cm de altura. Deixa eu medir aqui, é, em volta. Às vezes, vocês, é, compra aí um garrafão, vocês querem medir. Então, eu vou medir aqui pra vocês. Olha aqui, em volta. Olha aqui, 52,5 cm. A altura, eu já medir, né? 8,5 cm. Pra você, posso fazer, cortar com 9 cm? Pode. O crochê, ele estica, né? Um pouco. Então, aqui, se fosse 9 cm, também daria certo. Agora, eu vou começar aqui pela parte do pescoço. Vou usar a linha de seda grossa, a textura é o 288, a agulha é a número 01.75. Vamos começar aqui com o anel mágico. Aqui, eu pego, faço uma correntinha, duas e três. Aqui, dentro do anel mágico, a gente está fazendo, é a parte, aqui, o pescoço, né? É, da nossa tartaruga. Aqui, dentro do anel mágico, eu vou fazer 20 pontos altos. Então, você vai fazendo, quando tiver com 20 pontos altos, eu vou fazer aqui os meus, e depois eu volto. Pessoal, terminando aqui os 20 pontos, é, vou prender aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com uma, duas e três correntinhas. Pessoal, agora, eu vou fazer a segunda carreira, olha aqui. A gente está aqui, ó, no começo. Então, a segunda carreira, vai ser dois pontos juntos, e um ponto só. Dois pontos juntos, e um ponto só. Então, aqui, eu já fiz aqui as três correntinhas. Fiz os 20 pontos altos, prendi aqui na terceira correntinha, e já fiz três correntinhas. E junto das correntinhas, eu já faço o primeiro ponto alto. Porque já tem um aumento. Agora, eu venho no ponto seguinte, e vou fazer um ponto alto. Agora, eu venho no ponto seguinte, e faço dois juntos. Só vou intercalando. Em um ponto de base, eu faço um ponto, no outro, eu faço dois juntos. Ficando assim, ó. Isso, eu vou fazendo por toda a volta, até chegar aqui na terceira correntinha. Bom, pessoal, estou chegando ao final, aqui da carreira, da carreira de número dois. Que é a carreira que tem aumento, só que o aumento é em um ponto de base, eu fiz dois pontos altos. No seguinte, um ponto só. Seguinte, dois altos juntos, né? No mesmo de base. No seguinte, um só. Ficando assim. Já fiz aqui os dois juntos, agora ficou o espacinho pra fazer um ponto só. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha, e vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir com uma, duas e três correntinhas. E já venho no ponto seguinte, não tem mais carreira de aumento. Ó, venho no ponto seguinte, e fiz um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. E aqui, pessoal, eu vou fazendo, em cada ponto de base, eu vou fazendo um ponto alto. Não tem mais aumento. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou prender na terceira correntinha. Subo com três correntinhas, e já venho no ponto seguinte, fazendo tudo novamente. Vou finalizar aqui essa carreira, depois eu volto. Bom, pessoal, estou chegando ao final da carreira de número três. Que é a primeira carreira aqui, sem aumento, né? A gente fez os 20 pontos no anel mágico. Depois, a gente fez a segunda carreira, que foi dois pontos juntos e um ponto só. Dois juntos e um ponto só, por toda a volta. Agora, eu comecei a fazer as carreiras, que a partir daqui, não tem mais aumento, né? Essa daqui já não teve. E até o final, agora, não tem mais aumento. Então, chegando aqui ao final. Prendo com ponto baixíssimo, e vai ser assim o restante das carreiras. Aí, subo com uma, duas e três correntinhas. E já venho no ponto seguinte, começar a fazer ponto alto em cada ponto de base. Vai ser só essa sequência. A partir aqui da terceira carreira, que eu já fiz a terceira, não teve aumento, né? Então, vai ser assim até o final. Você vai chegar aqui, vai prender na terceira, subir com três correntinhas, já venho no seguinte, só repetindo. Só ponto sobre ponto. Vou fazer isso, gente, até eu ficar no total, contando aqui do começo, com 14 carreiras. Vou finalizar aqui as 14 carreiras, e depois eu volto. Tô chegando ao final da carreira de número 14. Agora, eu vou prender aqui na terceira correntinha, vou fazer uma correntinha. E vou cortar aqui a linha. Vou contar aqui pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze carreiras. Aqui no total. Então, aqui a cabeça da tartaruga, né? E o pescoço já está feita. É uma peça só, né? Aqui a gente faz a parte, coloca a parte do olhinho e fica assim, ó. Então, eu já vou deixar aqui a parte do pescoço aqui da tartaruga, aqui do lado. E agora, a gente vai começar a fazer as nadadeiras. Já tenho três. Vou fazer aqui a de número quatro com vocês. Que a gente vai precisar, né? De quatro. Eu vou começar aqui com o anel mágico. Faço aqui uma correntinha. Duas e três. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer quinze pontos altos. Já tenho três, quatro e cinco. Vou fazer aqui quinze pontos altos e depois eu vou. Já fiz aqui os quinze pontos altos no anel mágico. Agora, eu vou prender aqui na terceira correntinha. Prendi aqui na terceira correntinha. Vou subir com uma, duas e três correntinhas. Já venho no pé das correntinhas e faço um ponto alto. Essa segunda carreira tem aumento. Em cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Deixa eu só tirar aqui a agulha que prendeu. Aqui em cada pontinho de base, dois pontos altos juntos. Vou ficar no total com trinta pontos. Porque a primeira carreira, a gente fez quinze pontos. Agora, em cada de base da segunda carreira, dois pontos juntos. Então, ficaremos com trinta. E aqui eu vou fazendo até chegar aqui na terceira correntinha. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Pronto, eu cheguei aqui ao final da carreira. Agora, eu tenho certeza que eu tenho trinta pontos. Porque aqui eu fiz vinte, eu contei. Então, aqui em cada de base eu fiz dois. Então, eu tenho trinta pontos. Agora, eu venho aqui na terceira e vou prender com ponto baixíssimo. E agora, gente, a terceira carreira, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer dois pontos juntos e um ponto só. Dois pontos juntos e um ponto só. Começo já no pé das correntinhas. Fiz aqui três correntinhas. Venho no pé das correntinhas e já faço um ponto alto. Ficando assim com dois. Agora, eu venho aqui no ponto seguinte e vou fazer só um ponto alto. Faço aqui um ponto alto no ponto seguinte. No ponto seguinte, dois juntos. Ponto seguinte, um ponto só. Ponto seguinte, dois juntos. Dois pontinhos juntos. Agora, um ponto só. Dois pontos juntos. E aqui eu vou fazendo essa sequência por toda a volta. Até chegar aqui na terceira correntinha. Chegando ao final da terceira carreira. Que foi dois pontos juntos e um ponto só. Agora, já estou chegando aqui ao final. Já fiz os dois juntos. Ficou um espacinho aqui de fazer um ponto só. Pronto, vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com três carreiras. Ou, desculpa, tá, gente? Com três correntinhas. Vou subir com três correntinhas. E venho aqui junto das correntinhas, essa carreira aqui tem aumento. Só que aqui é assim. Eu fiz aqui dois pontos juntos. Aqui junto da correntinha, eu já fiz um. Então, ficou dois. Contando com as três correntinhas. Agora, eu já venho aqui no seguinte, um ponto só. No seguinte, um ponto só. Eu tenho dois pontos só. Aí, eu faço dois pontos juntos. Ó, dois pontos só, eu quero dizer, em cada de base. Ó, aqui tem dois juntos, dois só, mais dois juntos no de base. Assim, ó. Agora, eu faço aqui o ponto só, mais um ponto só, no ponto de base seguinte. Agora, eu faço dois juntos. Um ponto só, mais um ponto só, no ponto seguinte, ponto seguinte, dois juntos. Um ponto só, mais um ponto só, no ponto seguinte, ponto seguinte, dois juntos. Vou fazer, pessoal, essa sequência por toda a volta, até chegar aqui na terceira correntinha. Chegando aqui ao final, né, da carreira, termino aqui com os dois juntos. Dois juntos, não, gente, termino com os dois pontinhos só. Ó, aqui eu fiz dois juntos, ficou o espacinho aqui pros dois pontinhos só. Aqui, a gente iniciou, né, quando iniciou a carreira, foi com dois juntos. Então, ó, ficou certinho aqui. Então, agora, eu faço aqui uma correntinha, vou deixar um pedaço de linha pra me estar fechando aqui. Costurando, gente. A nadadeira é só esse tamanho, é só essas quatro carreiras. Então, puxo aqui a linha, pronto. Vou arrematar essa linha aqui do início. Deixa eu cortar aqui essa pontinha, que tem um nó. Vou pegar aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui o isqueiro. Queimei aqui a pontinha de linha. Vou colocar essa ponta de linha aqui na agulha. Cortar mais um pouco, tá muito grande. Agora, eu venho aqui, ó, dobro bem ao meio. E vou começar a fechar aqui. Pego uma perninha aqui de linha de cada lado. Olha, essas perninhas que ficam aqui no meio, ó, juntinhas aqui, uma de cada lado. Uma desse lado e uma desse lado. E vou fazendo aqui essa costurinha. Bem fácil mesmo de fazer. E aqui eu vou fazer. Fazendo a costurinha. É bem simples, gente, essa costura. Só pego uma perninha de cada lado. Pego, vou pegando aqui, ó. Vou fazendo aqui essa costurinha. Agora, eu vou pegar o enchimento, pra gente estar enchendo aqui. Eu vou colocar bem pouco enchimento. Só pra dar aqui uma firmezazinha aqui no crochê. Mas é bem pouco mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não quero que fique estufado aqui, ó. Vou pegar aqui o enchimento. A gente está enchendo aqui. Deixei aqui esse espaço. E depois eu termino de fechar. Bom, pessoal, já peguei aqui o enchimento. Vou colocar aqui. Como eu falei pra vocês, eu não quero que fique muito cheio isso daqui. Eu acho que já tá bom. Vou pegar só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Porque eu acho que esse daqui ficou um pouquinho mais cheio. Vou colocar aqui só um pouquinho. Então, agora eu vou fechar. Continuo aqui fazendo a costurinha. Chegando aqui, ó. Coloco aqui pra dentro. Saio aqui no meio. Vou estar arrematando aqui no meio. Pronto. Aqui já está pronto. Todas as nadadeiras, né? A gente precisa de quatro. E já está aqui. Também já fizemos aqui a parte, né? Aqui da cabeça, da tartaruga. Então, é isso. Agora, eu vou fazer o rabinho da tartaruga. Gente, eu também fiz ele de fora parte aqui, ó. Eu fiz aqui só um leque. Ele é bem fácil mesmo de fazer. Fiz um leque. Aqui de ponto alto duplo. Então, vamos começar aqui com o anel mágico. Eu vou fazer primeiro, né? Todas as partes pequenas. Aí, depois a gente vai fazer a parte branca. Que é do corpo da tartaruga. Então, vamos começar aqui com o anel mágico. Aí, faço uma, duas e três correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer três pontos altos duplos. Pessoal, eu tô em dúvida aqui. Eu fiz dois pontos altos duplos. Se eu não me engano, tá? Vou fazer aqui. Porque já faz alguns dias que eu fiz ela. Então, eu fiz dois altos duplos. Que é pra ele ficar bem maior. É isso. Agora que eu tô lembrando. Aí, aqui, eu faço um ponto triplo. Enrolo três vezes na agulha. Ó. Pra ficar maior. Assim, ó. Aí, faço uma, duas, três e quatro correntinhas. E venho aqui no pé das quatro correntinhas. E vou prender aqui com ponto baixo. Deixa eu só ver aqui. Prendo aqui com ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais um duplo. Porque são dois duplos aqui no meio, né? Faço um e faço o picô. Depois do picô, eu faço o outro. Agora, eu vou fazer dois. Aliás, são dois triplos, né? Eu fiz esse. Fiz o picô. Aí, fiz mais um triplo. Aqui, depois que eu fiz o picô. E agora, eu faço os dois duplos. E finalizo com as três correntinhas. Então, já fiz aqui o segundo triplo. Já fiz aqui um duplo. Vou fazer mais um. Pronto. Agora, eu finalizo com as três correntinhas. E prendo aqui no anel mágico com ponto baixo. Ficou assim, gente. Que fácil de fazer, né? Bem fácil. São dois pontos. Começo com três correntinhas no anel mágico. Dois pontos duplos. Um ponto triplo. Faço o picô de quatro correntinhas. Depois, faço mais um ponto triplo. E depois, dois duplos. E prendo aqui. Finalizo com as três correntinhas. Prendendo aqui no anel mágico. Aqui é o rabinho da tartaruga. Vou cortar aqui a linha. Pode fazer uma correntinha. Pronto. Aqui, eu só vou fechar aqui, ó. Você pode deixar essa pontinha pra tá pregando, se quiser. Essa daqui do início, eu vou arrematar aqui pra trás. Pronto. Vou arrematar aqui. Aí, eu corto e queimo. Aí, essa daqui, eu vou deixar pra mim estar pregando aqui depois, ó. Depois, eu vou usar essa linha pra pregar aqui. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ficou aqui do mesmo tamanho, tá? Então, pronto. Depois, a gente vai estar pregando aqui. Vou deixar aqui do lado. E agora, a gente vai começar a parte branca. Vamos começar aqui essa parte. Eu vou começar aqui com seis correntinhas, ou sete. Aí, você que sabe, dependendo aí, se seu pontinho é muito apertado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu vou fazer com seis correntinhas. Aqui, o início. Subo com uma, duas, e três correntinhas. Aqui, eu vou fazer um bloco de três pontos altos, contando com as três correntinhas. Aí, faço duas correntinhas de espaço, mais um bloco. Três pontos altos, duas correntinhas de espaço, mais três pontos altos. Duas correntinhas de espaço, mais três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cada bloco com duas correntinhas de espaço. Agora, eu faço aqui as duas correntinhas, e venho aqui na terceira correntinha, prender com ponto baixíssimo. E agora, pessoal, eu vou caminhar pro meio do bloco. Chegando aqui no meio, no meio do bloco não, aqui, pra esse espacinho das duas correntinhas. Agora, eu vou subir com uma, duas, e três correntinhas. E aqui, eu vou fazer um leque de três pontos altos. Duas correntinhas no meio do leque. Mais três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço, já venho pro espaço seguinte, e vou fazer o leque, novamente. Vou finalizar aqui o leque. Uma correntinha de espaço, venho pro espaço seguinte, e vou fazer novamente o leque. Duas correntinhas. Vou terminar o leque, mais três pontos altos. Uma correntinha de espaço entre um leque e outro, mais três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Uma correntinha de espaço. No espaço seguinte, vou fazer novamente o leque. No meio do leque, tem duas correntinhas. E entre um leque e outro, eu tenho uma correntinha. Faço a correntinha, venho aqui na terceira correntinha. E vou caminhar agora, até aqui o meio do leque. Com ponto baixíssimo. Cheguei no meio do leque, faço três correntinhas. E vou fazer aqui o leque. Duas correntinhas no meio do leque. Vou fazendo, é... Cada espacinho desse vai ter um leque. Vai ter um leque aqui, no espaço aqui de uma correntinha. Como também no meio do leque. Então, aqui eu faço uma correntinha de espaço. Já venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha. E vou fazer um leque. Porque aqui, gente, nessa segunda carreira, eu tenho o total aqui de cinco leques, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Quando eu vim a terminar essa carreira aqui, a terceira, eu vou ficar no total com dez leques. Então, vamos lá. Fazer aqui. Finalizar o leque. Pronto, uma correntinha de espaço. E vou fazer... Vim aqui pro meio do leque. E vou fazer o leque. Uma correntinha. Já venho aqui pro espacinho de uma correntinha. E vou fazer o leque novamente. E vou fazer essa sequência. No meio do leque tem um leque. Aqui no espacinho de uma correntinha tem um leque. E sempre com uma correntinha de espaço entre um leque e outro. Bom, pessoal, vamos começar agora. Agora, eu já estou finalizando aqui a terceira carreira. Que foi leque sobre leque. Em cada espaço de uma correntinha, um leque. A gente ficou, é... No total com dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já fiz aqui a correntinha. Vou prender aqui na terceira. Vou caminhar aqui pro meio do leque. Pronto. Vou subir agora com três correntinhas e vou fazer aqui o leque. Duas correntinhas no meio do leque. Vai ter sempre até o final do trabalho. Essas duas correntinhas no meio do leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha depois do leque. Já venho aqui nesse espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Já venho aqui e faço o leque. Terminei o leque. Faço uma correntinha. Uma correntinha. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui e faço o leque novamente. Na próxima carreira, eu já vou ficar aqui com dois pontos altos. Mas, mesmo assim, entre os pontos, eu não faço correntinha. Só quando eu saio do leque pra começar o ponto, faço uma correntinha. Quando eu termino os pontos, quando aqui tiver mais pontos também. Quando eu terminar os pontos, faço uma correntinha pra começar o leque. Então, as correntinhas sempre serão do lado de cada leque. Entre os pontos, eu não faço correntinha de espaço. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. A gente está aqui nessa carreira. Sempre fica correntinha aqui. Quando eu termino o leque pra iniciar os pontos. E quando eu termino os pontos pra iniciar o próximo leque. Então, eu faço uma correntinha de cada lado. Mas, entre os pontos, eu não faço nenhuma correntinha de espaço. Então, aqui eu vou fazer com aumento, até eu ficar no total com cinco pontos, né? E depois eu faço só sequência. Então, vamos lá. Terminando aqui o leque. Venho aqui no espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha. Já venho aqui no meio do leque seguinte e vou fazer o leque. E vou fazer, pessoal, essa sequência aqui por toda a volta. Do jeitinho que vocês estão vendo. Lembra sempre da correntinha que fica aqui depois do leque e antes de começar o outro. Bom, pessoal, estou chegando ao final da carreira. Uma, duas, três, quatro. No final da carreira de número quatro. Olha aqui, ó. Agora, já tá ficando a número quatro. Já tem um ponto entre um leque e outro. E sempre que eu faço o leque pra começar o ponto, eu faço uma correntinha. Terminei o ponto, uma correntinha pra começar o leque. E assim vai indo. Então, vamos lá. Faço a correntinha. Vou prender aqui na terceira. Vou caminhar aqui pro meio do leque. E vou começar aqui a carreira de número cinco. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui o leque. Aqui a gente está iniciando a carreira de número cinco. Pronto. Terminei o leque. Terminei o leque, uma correntinha. Venho aqui nesse espaço, um ponto alto. Aqui na carreira de número cinco, a gente já vai ficar com dois pontos entre um leque e outro. E vai aumentando a quantidade de pontos. Mas, nada muda aqui. Sempre é leque sobre leque com uma correntinha no meio. E sempre que eu terminar o leque, eu faço uma correntinha. Não importa a quantidade de pontos que tem aqui, tá bom? Faz a correntinha. Terminou o total de pontos que você já necessita aqui. Faz a correntinha e começa o leque seguinte, tá bom? Então, aqui, ó. Fiz o leque, a correntinha. No primeiro espaço, um ponto alto. Não faço nenhuma correntinha de espaço entre um ponto e outro. Não faço. Então, já venho aqui, ó. Só enrolei na agulha, ó. Não tem nenhuma correntinha. Só enrolo na agulha, já venho no espaço seguinte e faço um ponto alto. Faço agora a correntinha, porque já vou fazer o leque. Aqui a gente tem, na carreira de número cinco, já dois pontinhos entre um leque e outro. Duas correntinhas aqui no meio do leque. Vou terminar o leque. Pronto. Ficando assim. Terminei o leque, uma correntinha, porque agora eu já vou fazer os pontos. Venho aqui, o primeiro ponto. Não faço nenhuma correntinha de espaço. Já venho aqui no outro espaço e faço o segundo ponto alto. Agora, eu faço a correntinha, porque já vou fazer o leque, não tem mais pontos. Pronto. Duas correntinhas. Vou finalizar o leque. E é só essa sequência. Vou chegar aqui, vou terminar a caminha pro meio do leque. Faço o leque, uma correntinha, já vou fazer um ponto nesse espaço. Outro ponto aqui. E outro ponto aqui. Aí, uma correntinha e começa o leque. Aqui, na próxima carreira de número seis, já vai ficar aqui três pontos entre um leque e outro. E sempre a correntinha, quando você termina o leque, começa os pontos, faz os pontos que for necessário aqui, ó. Não faz nenhuma correntinha no meio de cada ponto, né? Separando os pontos, não. Só enrola na agulha, faz o ponto seguinte, o ponto seguinte. Até ficar aqui com os três pontos. Aí, pronto. Finaliza a carreira de número seis, começa de número sete, já aumenta a quantidade de pontos. E sempre a correntinha depois do leque e antes de começar o próximo leque. Então, pessoal, eu vou fazer essa sequência. Até eu ficar aqui no total com cinco pontos entre... Deixa eu mostrar aqui direito. O espaço é bem pequeno e a peça é grande, né? Pronto, ó. A gente está aqui, né? Olha aqui. A gente está aqui, nesse de dois. Aqui no próximo já vai ficar com três. Vocês estão vendo aqui, ó? Aí, com quatro. Quando tiver com cinco pontinhos entre um leque e outro. Então, eu volto com vocês. Vou fazer aqui as minhas carreiras. Quando eu tiver com cinco pontinhos entre um leque e outro. Só fazendo essa sequência. Aí, eu volto pra gente começar aqui. Essa parte que é só ponto sobre ponto. Tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras. E depois eu volto. Tô terminando aqui a carreira de número oito. Já estou aqui com cinco pontos entre um leque e outro. Agora, eu vou finalizar aqui. A carreira de número oito. Faço aqui a correntinha. Vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro meio do leque. E vou começar novamente a carreira. Lembrando, agora eu não faço mais pontos aumentos. Vai ser só ponto sobre ponto. Aqui, leque sobre leque, correntinha sobre correntinha. E eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou continuar até o final aqui da peça. Com a mesma quantidade de pontos. Vocês estão vendo? Eu vou fazer a sequência até eu ficar com 14 carreiras brancas. Olha aqui. Vou chegar até aqui, a última branca, com os mesmos cinco pontos. Então, não tem mais aumento nesses pontos de cada lado que a gente vinha fazendo, né? Sempre fazendo um ponto nos espacinhos. Não tem mais. Então, eu vou começar aqui. Aí, depois que eu fizer as 14 carreiras brancas, é que eu troco a linha pra colocar outra de outra cor. E continuo com a mesma sequência. Eu faço duas carreiras de outra cor. Da cor que você escolheu, né? Aqui eu fiz amarelo. O amarelo ouro. A que eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou fazer com verde, pistache. Mas aí, é a cor da sua preferência. Então, vamos começar aqui. Terminando a de número oito. Até aqui, a gente vinha aumentando, né? Cada carreira foi aumentando aqui um pontinho. Chegamos aqui com cinco pontos na carreira de número oito. Vamos começar agora de número nove. Três correntinhas. Vou fazer aqui o leque. A partir daqui, todas as carreiras serão iguais. Até eu ficar no total com 14. Pronto. A correntinha eu continuo fazendo. Como eu falei pra vocês, é tudo sobre aqui. Leque sobre leque. Correntinha onde tem correntinha. E ponto sobre ponto. Por isso que eu vou continuar com esses cinco pontos até o final. Eu venho aqui, ó. Em cima do ponto. Eu não venho mais aqui, ó. Já venho em cima do ponto. Ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. Estou aqui já com os cinco pontos. Faço a correntinha e já venho fazer o leque. Duas correntinhas no meio do leque. Mais três pontos altos. Agora, eu faço a correntinha. Terminei o leque. E venho fazendo agora ponto sobre ponto. Já fiz a correntinha. Vou fazer o primeiro ponto alto sobre o ponto de base. Pronto. Uma correntinha. Já venho aqui. No meio do leque. E vou repetir o leque. Duas correntinhas no meio do leque. Mais três pontos altos. Duas correntinhas. Uma correntinha. Já venho aqui, ó. E faço ponto sobre ponto. Uma correntinha. Já venho aqui no meio do leque. E vou fazer tudo novamente. Vocês estão vendo, gente? É só essa sequência. Agora, é tudo sobre aqui, tá? Leque sobre leque. Correntinha sobre correntinha. Ponto sobre ponto. Você vai ficar até o final da peça com esses cinco pontos. Aí, depois a correntinha. O leque. Assim, vou fazendo. Quando chegar aqui, vou prender na terceira. Caminho pro meio do leque. E começo tudo novamente. Gente, só repetindo. Você vai fazer isso até você contar aqui do início. E você ficar no total com 14 carreiras brancas. Ou com a cor que você escolheu que fosse aqui a parte de baixo, tá bom? Aqui, no caso aqui, eu vou ficar com 14 brancas. E só depois que eu finalizar as 14 brancas, é que eu vou colocar a outra cor. Que também é do mesmo jeito. Só sequência, só muda a cor. Tá bom? Mas, quando eu terminar aqui as brancas, eu volto pra gente estar trocando aqui a cor. Estou terminando aqui a carreira de número 14. Continuo aqui, ó. Com os cinco pontos. Fiz a correntinha. Vou prender aqui. Fiz a correntinha. Vou prender aqui na terceira. Correntinha com baixíssimo. Vou caminhar aqui pro meio do leque. Fiz uma correntinha. Vou cortar aqui a linha. Essa pontinha, depois eu vou arrematar. Agora, eu vou pegar aqui o verde. Vou fazer aqui esse nó. Você começa do seu jeito. Olha, eu venho aqui. Onde eu finalizei. E vou começar... Com uma correntinha. Duas e três. Vou fazer o leque normal. A única diferença é que eu troquei a cor da linha. Tudo do mesmo jeito. Uma correntinha. Já venho aqui, ó. Fazer ponto sobre ponto. Agora, uma correntinha. Já venho aqui no meio do leque. E vou repetir o leque. Duas correntinhas no meio do leque. Uma correntinha. Já venho aqui, ó. No ponto de base, faço ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. E aqui eu vou fazendo. Cada ponto de base, um ponto alto. Agora, a correntinha. Já venho aqui, ó. E vou fazer o leque. Pessoal, não tem erro. A única diferença dessas outras carreiras aqui. É que a gente só trocou a cor da linha. Então, vou chegar aqui. Vou prender na terceira correntinha. Caminhar pro meio do leque. E começar tudo novamente. A segunda carreira verde. Tá bom? Eu vou terminar aqui essa carreira. Fazer a segunda carreira verde. Quando eu estiver finalizando a carreira. A segunda. Então, eu volto com vocês. Bom, pessoal. Já estou chegando ao final da carreira de número dois verde. Vou fazer a correntinha. Vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Chegando no meio do leque, eu faço uma correntinha. Vou cortar aqui a linha. Vou colocar na agulha todas essas pontinhas. Vou arrematar aqui pra trás essa. Essas duas também. A verde na parte verde. E a branca na parte branca. Essa daqui do início também. Eu vou colocar na agulha. Fazer aqui uns pontinhos. E depois cortar e queimar. Bom, pessoal. Já arrematei aqui as pontinhas de linha. E ficou assim, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Vou deixar aqui do lado. A gente vai pegar o canetão. E vamos marcar aqui uns buraquinhos. Mais ou menos uma distância de um centímetro de um pro outro. E aqui, gente, eu vou fazer por toda a volta. Depois, com o furador, eu vou furar aqui esses buraquinhos. Que é pra mim estar costurando aqui o crochê. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. E depois eu volto. Bom, pessoal. Terminei aqui de fazer os pinguinhos por toda a volta. E ficou assim. Você não vai fazer muito aqui, né? Na borda aqui da vasilha, ó. Porque senão, quando você furar, vai arrebentar aqui. Agora, peguei aqui o furador e venho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Aquele pinguinho fica aqui bem no meio, ó. Vocês estão vendo, ó. Aí, quando ele está bem no meio, eu vou... E furei aqui o buraquinho. Vou pegar aqui o pedacinho. Tá vendo aqui, ó? Agora, eu venho... Vou furar o próximo. Vocês prestem atenção, gente. Pra não bater esse pedacinho. Quando ele sai aqui, ó. É... Ele pula muito alto. Então, pode bater no olho, tá? Se você... Aí, em casa, com certeza, você vai ter como fazer isso, ó. Coloca o dedo. Pra ele não voar tão alto. Às vezes, você tá fazendo isso e tem criança perto. E esse pedacinho, ele pode... Bater no olho. Aqui, ó. Aqui no seguinte. Ele fica bem no meio aqui. O pinguinho. Que a gente fez com o canetão. Bom, pessoal. Já furei aqui todos os buraquinhos. Agora, a gente vai estar pregando aqui o crochê. Vou colocar aqui. Eu coloquei aqui uma linha na agulha. E fiz aqui uma bolinha. Eu vou costurar aqui igual... Essa primeira carreira verde, ó. Nessa parte aqui, eu vou costurar aqui nesses buraquinhos que a gente fez. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui a agulha? Tá saindo aqui. Essa segunda carreira verde, eu vou deixar ela livre, tá? É onde eu vou estar passando a fita. Caminho aqui. Eu vou sair aqui no mesmo buraco, porque a bolinha, ela é pequena, né? Então, ela sai e prende aqui só no crochê. Venho aqui, ó. Quero pregar essa segunda carreira. Caminho um pouco. Pra sair aqui no buraquinho seguinte. Venho aqui no próximo buraco. Quero pregar aqui a segunda carreira. A primeira, né? No caso, a primeira. De baixo pra cima. Aqui, eu vou fazendo os pontinhos. Essa carreira aqui é que tá igual com os buraquinhos. Onde a gente está fazendo aqui a costurinha. Fazendo aqui esses pontos. Prendendo aqui o crochê. Posso caminhar um pouquinho, assim, com a linha aqui por dentro. E já sai aqui igual com o buraquinho. Tô sentindo o buraquinho aqui com o dedo aqui por dentro. Eu sei onde que ele tá. Olha aqui o próximo. Aqui, ó. Caminho aqui um pouco aqui por dentro. E saio aqui no próximo buraquinho. E aqui, eu vou só fazendo isso por toda a volta. Tô pregando o crochê. Essa carreira aqui de cima vai ficando livre. Aqui, eu vou puxando assim, ó. E vou igualhando aqui a primeira carreira verde com a primeira de baixo pra cima, tá? Verde aqui com os buraquinhos. E é exatamente a carreirinha, essa primeira, que eu vou costurando aqui nesses buraquinhos. Vou fazer isso, gente, por toda a volta. Tô chegando aqui ao final da costura. Vou colocar aqui a linha pra dentro. Ó, aqui já é o último pontinho. Venho aqui. E vou cortar aqui a linha. Aqui pro lado direito mesmo. Fica... Porque facilita na hora de queimar. Pra não ter perigo de você queimar a parte do plástico aqui, ó. Às vezes, com isqueiro derrete. Aqui, ó. Aí, fica feio. Então, coloquei aqui pro lado direito. Olha como que ficou. Agora, a gente... Vou deixar aqui do lado. E eu vou estar pregando o pescoço dela. Antes, a gente... Eu vou pegar aqui. Lembra que a gente terminou. Eu vou arrematar aqui, ó. Essa parte. Eu não tinha arrematado ainda. Ó. Aperto bem. Faço aqui só um ponto. Agora, eu venho aqui. Essa daqui também eu vou arrematar. Vou pegar agora o enchimento. E vou estar enchendo aqui. Essa parte aqui de baixo, eu vou deixar um pouco mais seca. Assim, ó. É onde eu vou estar pregando. Eu acho que aqui já está bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa parte aqui, ó. Ela fica mais seca. Mas, aqui é a parte de cima. Ó. Uma, duas, três, quatro. Mais ou menos quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Deixar assim. Agora, eu vou pegar aqui. Deixa eu só ver aqui. Essa parte da emenda do crochê vai ficar aqui pra trás. Aqui, gente, é um pouco difícil. Eu tô achando aqui o celular muito baixo. Vou, é, colocar aqui o celular pra ficar um pouquinho mais alto. Pra facilitar aqui, pra vocês verem melhor. Bom, pessoal, agora a gente vai costurar aqui a parte da cabeça da tartaruga. Eu vou escolher aqui qualquer espacinho desse, ó. Pra você tá colocando. A gente, tudo que a gente for pregar aqui na tartaruga vai ser sempre nessa parte. Do leque eu não vou pregar, entendeu? Não vou pregar assim em cima do leque. Sempre nessa parte aqui, ó. Então, vou escolher aqui essa. Olha aqui, nessa carreira aqui que tem três pontos. Deixa eu mostrar aqui direito. Tá vendo? Eu venho. A parte da emenda eu vou deixar aqui pra trás. Venho aqui, ó. Vamos fazer logo isso, tá? Vamos fechar aqui pra facilitar. Vamos fechar aqui com uma costurinha pegando uma perninha de cada lado. Fica melhor pra você estar trabalhando. Pregando. Aqui já estando fechado. Pronto. Aqui, ó. Fiz a costurinha. Venho aqui nessa carreira, onde tem três pontinhos. E aqui eu vou começar a pregar, ó. Bem no meio. Ó, uma pontinha fica no leque, a outra no outro. Eu vou pregar aqui, ó. Vou colocar aqui pra facilitar. Cês tão vendo aqui, ó? A de três pontinhos. Onde o leque tem três pontinhos. Entre um e outro. Ó, aqui ficou uma pontinha aqui no leque. E a outra aqui, ó. Em cima desse outro leque. Estamos aqui na parte de cima da carreira, onde fica os três pontinhos. Então, aqui eu só vou começar já a fazer aqui uns pontinhos. Pra prender aqui. Pra não ficar saindo do lugar. Aí, com certeza, vai ser bem mais fácil. Porque você coloca no colo. Né? E vai fazendo aqui. Aqui, como tem que ser em cima da mesa. E fica um pouquinho mais difícil. Mas... Eu... Posso lhe dizer, gente. Tô fazendo aqui uns pontos bem maiores. Depois eu volto fazendo pontos pequenos. Só pra... É, já ficar um pouco presa. Não ficar saindo aqui do lugar. Pronto. Aqui. 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 Você pode voltar fazendo mais uns pontinhos. Você pode perguntar, Fran, se posso colar? Pessoal, eu não colei. Poder pode, né? Mas... É uma peça que você vai usar muito tempo. Vai sujar. Você quer lavar. Tá? Aí, pode descolar. Olha. Agora, aqui do ladinho... Aqui do lado de... Dessa carreira de leque, ó. Desse lado, eu vou pregando essa parte verde. Olha. Eu vou fazendo pontinhos aqui. Você pode ir pregando aqui, ó. Você pega um pouquinho e sai aqui, ó. Pega um pouquinho aqui. Aí, gente... Desculpa se não estiver mostrando direito. Mas eu vou tentar. Você só vai pregando aqui do lado. Na carreira de leque, ó. Desse lado da carreira de leque. Você vai pregando aqui, ó. Pega aqui um pouquinho. Faz um pontinho aqui, ó. Pegando o branco. Peguei um pouquinho do verde e um pouquinho do branco. Olha aqui. Aqui nesse leque. Nessa carreira de leque. Aqui. 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 Olha aqui, vou fazer aqui o outro ponto. Eu vou pregar, terminar aqui nessa carreira verde. O último pontinho aqui, ó. Já aqui na carreira verde, vou fazer aqui a costurinha, pegando aqui um pouco do verde. Essa última carreira, eu vou tentar, eu tenho que deixar ela livre. Posso fazer isso aqui, pego um pouquinho daqui, um pouquinho aqui da carreira. Um pouquinho daqui. Um pouquinho aqui da carreira verde. Só fazendo aqui a costurinha, prendendo. Olha, estou passando aqui pro outro lado. Agora, eu vou começar a prender aqui, ó. Do lado também aqui da carreira de leque. E aqui eu vou fazendo os pontos. Se você quiser, ó, aqui na carreira, uma, duas, três. Aqui na quarta carreira, deixa eu mostrar pra vocês, uma, duas, aqui na terceira. Eu fiz uma carreirinha de pontos aqui, ó. Uma, duas, aqui na terceira. Eu fiz assim, tipo, fechando aqui, ó. Essa parte que tá com bem pouco enchimento. Então, eu fiz isso. Pra ficar aqui bem mais baixo. Pra não ter perigo de descer o enchimento e ficar muito aqui, muito alto, né? Então, eu fiz assim, uma carreirinha de pontinhos. Saí aqui do outro lado. Aqui pode até cortar e já queimar a linha. Vou cortar aqui. Se você quiser esconder aqui pra baixo, ó, só sai aqui embaixo. Vou cortar e queimar aqui essa pontinha de linha. Que vai ficar bem escondida aqui embaixo. Pronto. Ó. Ficou escondido. E ficou assim. Agora, a gente vai colocar as nadadeiras. Eu vou pular aqui um espacinho desse. Nesse aqui eu já vou colocar um. Tá vendo? Eu falei pra vocês que a gente ia usar sempre esses espaços pra tá pregando. Então, pulo esse. E nesse segundo aqui, ó. Depois do pescoço, ó. Pulo esse. E nesse eu vou colocar uma nadadeira. Faço aqui a bolinha, ó. Na linha. E aqui, ó. Nessa posição aqui. Aqui. Eu venho. Eu pulo esse. E aqui, ó. Em cima desses dois pontos. Bem aqui, ó. Nessa carreira que tem os dois pontos. Lembra? Entre um leque e outro. Então, pronto. Vamos pregar ela aqui. Vou colocar aqui pra facilitar. Venho aqui, ó. E faço aqui uns pontinhos. Olha aqui em cima. Em cima aqui desses dois pontinhos que ficou entre um leque e outro. Francia, eu faço muitos pontos. O que você vê que tá bom. Tá bom? Você vendo que já está bem preso. Aqui esses pontinhos. Aí, você corta a linha e arremata. É uma pecinha também que vai ficar parada no canto, né? Só decorando. É uma peça pra decorar. Não é uma peça que você vai ficar pegando direto. Ó, mas eu fiz vários pontos. Vocês viram? Gente, eu fiz bastante pontinhos, ó. Aqui nela. Agora, eu já vou cortar aqui. Deixa eu cortar. Queima a pontinha. Pronto. Uma já está presa aqui. Vamos colocar agora a outra. Vou pular também. Vou pular um espaço. Olha aqui, ó. Pulo esse e nesse eu vou colocar a outra. Então, ó. Vou pular esse e nesse eu vou pregar. A mesma carreirinha. Dos dois pontinhos. Pulei aqui um espacinho, né? Desse. Então, vamos começar. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Faz nessa também. Fazer aqui vários pontinhos. Pronto. Agora, eu vou cortar. Vou queimar aqui a pontinha de linha. Pronto. Ficou assim. Agora, aqui do outro lado, vai ser também do mesmo jeito. Somente essa sequência. Vou pegar aqui a agulha. Aqui, pessoal, da mesma forma. Eu vou pular esse e nesse eu vou pregar a primeira. Aqui. Vou pregar aqui a primeira nadadeira. Aqui. Os dois pontinhos. Vou fazer aqui os pontos. Coloquei a linha na agulha, fiz uma bolinha. Da mesma forma que a gente pregou as outras. A gente vai pregar essa. Agora, eu vou cortar aqui a linha. Pronto. Ficando assim. Agora, eu vou colocar a outra. Pulo esse. E nesse. Eu vou pregar a outra. Agora, a gente vai colocar o rabinho da tartaruga. Vou colocar aqui a linha na agulha. Aqui, a gente já deixou. Lembra? Quando eu fiz, eu deixei aqui um pedaço de linha pra gente estar pregando. Vamos olhar aqui, ó. Aqui nessa carreirinha que tem quatro pontos entre um leque e outro. Foi aqui que eu preguei ele, ó. Aqui em cima. Então, vamos lá. Aqui, ó. Na carreirinha que tem quatro pontos. Então, aqui em cima, eu preguei ele. Lembrando, ó. Que aqui só sobrou esse espaço. E uma carreira do leque. Uma carreira de leque entre, né? Ele aqui no meio, ó. Só sobrou esse. A gente está pregando aqui. Então, aqui, ó. Na quarta. Onde tem os quatro pontinhos. Aqui na parte de cima, ó. Da carreira. Eu vou pregar aqui. Só fazer os pontinhos. Pra ficar preso aqui esse leque. Que é o rabinho da tartaruga. Então, aqui eu faço alguns pontinhos. Olha aqui, já está preso. Vou cortar aqui a linha. Vou cortar aqui. Não vou fazer mais pontos. Aqui, ó. Ficou assim. Agora, pessoal. A gente vai colocar a fita. Tem uma coisa pra falar pra vocês. Quando eu fui fazer aqui. Eu fiz a primeira tartaruga. Eu fiz aqui, né? O amarelo ouro. Eu estava decidida até fazer a próxima com o laranja. Então, eu já tinha comprado a fita. Como também comprei a fita amarelo ouro. Pra mim, está usando. Porque eu queria a fita número dois, né? Só que eu resolvi fazer com o verde. E eu não lembrei de comprar a fita verde. Tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu usei a fita da mesma cor aqui das duas últimas carreiras. O lacinho também. Mas, gente. Eu não lembrei de comprar a fita verde. A número dois. Eu queria a número dois. Então, o que eu vou fazer? Vocês podem usar a fita aqui, ó. Verde também. Ou pode usar a branca. Aqui, eu vou usar a branca. A branca eu tinha, tá? Bastante também da branca. Então, eu vou usar aqui a fita branca. E vou também estar decorando com o lacinho branco. Que também, gente. Está combinando aqui, né? Vai que você também não tem. Você pode usar assim. Eu queria a verde. Mas, como eu não comprei. Não lembrei. Troquei a cor, né? Então, não lembrei de comprar a fita. Então, vamos lá. Vou colocar aqui nessa agulha. Primeiro, eu vou medir aqui a fita. Um metro e cinco centímetros. Coloquei aqui a fita. Agora, eu venho nessa parte onde fica o rabinho da tartaruga. Venho aqui, ó. Essa última carreira verde. Vamos começar a passar aqui a fita. Destaca até mais, né, gente? Aqui, ó. O branco no verde. Que eu ia colocar verde. Mas, destaca bem mais. Então, vamos lá. E aqui é super fácil. Só vou passando aqui a fita até chegar do outro lado. Até chegar no início. Venho aqui. Você vai ajeitando a fita. Olha aqui, ó. Venho aqui atrás. Passo aqui. Lembrando, a gente não pregou aqui a última carreira verde. E aqui, gente, é só essa sequência, tá? Deixa eu passar assim. Tá difícil aqui, por causa do pescoço dela. Pronto. Agora, eu só ajeito aqui a fita. Você vai ajeitando a fita pra ela ficar aberta. Pronto. Já venho aqui. Passo aqui, ó. Continuo. É só essa sequência. Por toda a volta. Até chegar aqui, ó. Terminei aqui, ó. De passar a fita. Já cheguei aqui, ó. Ficou aqui esse espaço. E agora, a gente vai fazer o laço. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu gostei muito da fita branca. Eu acho que destacou bem mais, ó. Se eu tivesse colocado aqui a branca, ia destacar mais, né? A fita branca. Olha aqui. Ia ficar o laço branco também. Mas é assim, né? Eu não lembrei de comprar a fita e ficou mais bonito ainda. Vou fazer o laço. Pronto. Vou cortar aqui as pontinhas e vou queimar aqui essas pontinhas. Agora, eu vou colar aqui o olhinho. Aqui, gente, na terceira carreira. A primeira, a segunda, aqui na terceira. Eu vou colar aqui o olhinho. Olha. Então, vou passar aqui cola. Vou usar aqui a cola universal. Aqui, eu venho, ó. Aqui na terceira carreira. Vou pregar aqui. Aqui, eu vou deixar uns dois pontinhos e vou pregar o outro aqui. Esse olho, ele é mais ou menos do tamanho de uma pérola número... De uma meia pérola número 12. Ele é mais ou menos... Ele é esse tamanho. De uma meia pérola número 12. Com os dois pontinhos. E colo o outro olho. E agora, eu vou pegar a fita branca. Eu vou fazer o lacinho com 15 cm de fita branca. A número 2 também. Eu peguei aqui a fita de cetim pra fazer o laço. E eu vou fazer com 20 cm, tá? Eu falei pra vocês 15 cm, mas eu me enganei. Eu fui olhar ali na minha anotação. É 20 cm. O laço pra ficar um pouquinho maior. É 15 cm. Eu achei bem menor do que esse o lacinho. Então, vamos fazer com 20. Mas também o laço, aí você escolhe o tamanho. Vamos prender aqui, ó. Eu deixei aqui essas pontinhas. Faço aqui já uns pontinhos aqui. Deixa eu queimar aqui essa pontinha de linha. Pode ser linha de costura normal. Agora, eu faço isso e venho assim, ó. Pronto. Vou fazer aqui uns pontinhos. Esse daqui, eu não quero decorar com... Com essa florzinha. Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou colocar um chatom. Porque eu queria uma florzinha... É... Não queria dessa cor, né? Então, eu não tinha. Aí, eu vou colocar um chatom. Tem um chatom pra ficar diferente também. A parte da decoração, você decora aí do seu jeito. Você pode colocar strass. Eu também poderia colocar aqui a manta de strass. Um chatom. Eu achei esse daqui ali, ó. Achei ele bem bonito. Então, eu vou colocar aqui no meio do laço. Vou cortar aqui a linha. Pronto. Depois, a gente vai pregar aqui, ó. Eu prego... Aqui o laço. E vou... Coloco o chatom. Pode colar pro laço ficar mais assim. Eu vou aparar aqui essa pontinha. Não vou deixar desse tamanho aqui. Pra não ficar cobrindo o olho da tartaruga. Ó, eu cortei 20 cm. Mas, eu vou aparar um bom pedaço aqui. Queria que essa parte ficasse maior. Pra não ficar cobrindo o olho dela. Vou selar a fita. Bom, pessoal, eu venho aqui, ó. Aqui é a primeira carreira. Lembra que na segunda, ó. Aqui na parte de cima. Já chegando na primeira. Aqui, ó. Desse lado. Vou passar aqui a cola quente. Pra mim, está pregando aqui o laço. Pronto, ó. Ficou assim, ó. Se você quiser aparar um pouquinho mais a fita. Mas, eu acho, gente, que tá legal assim. Agora, eu venho e vou colar aqui o chatom. Olha aqui como que ficou. Agora, aqui, você só coloca as cascas, né? De ovo aqui dentro. Deixa eu colocar aqui todas as cascas. Eu vou colocar aqui todas as cascas aqui dentro. E depois, eu mostro. Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Aqui do canal Francia Artesanato. Essa tartaruga de crochê porta-ovos. Se você gostou, deixa aí o joinha. Se não for inscrito, gente. Já se inscreve no canal. Ative aí o sininho de notificações. Pra receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.